Isaías, capítulo 60 Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os teus olhos, e vê, todos esses se ajuntam, e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, e tuas filhas são trazidas nos braços. E então o verás, e serás radiante da alegria, o teu coração estremecerá, e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efá, todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso, e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Kedar se reunirão junto de ti. Servir-te-ão os carneiros de Nebaiote. Para o meu agrado subirão ao meu altar, e eu tornarei mais gloriosa a casa da minha glória. Quem são esses que vêm voando como nuvens, e como pombas ao seu pombal? Certamente as terras do mar me aguardarão. Virão primeiro os navios de Tarsis, para trazerem teus filhos de longe, e com eles a sua prata e o seu ouro, para a santificação do nome do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Estrangeiros edificarão os seus muros, e os seus reis te servirão. Porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações, e conduzidos com elas os seus reis, porque a nação e o reino que não te servirem, perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas. A glória do Líbano virá a ti, o cipreste, o almeiro e o bucho, conjuntamente, para adornarem o lugar do meu santuário, e farei glorioso o lugar dos meus pés. Também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram. Prostrar-se-ão até as plantas dos seus pés, todos os que te desdenharam, e chamar-te-ão a cidade do Senhor, a sião do Santo de Israel. De abandonada e odiada que eras, de modo que ninguém passava por ti, eu te constituirei glória eterna, regozijo de geração e geração. Mamarás o leite das nações, e te alimentarás ao peito dos reis. Saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o Poderoso de Jacó. Por bronze trarei ouro, por ferro trarei prata, por madeira bronze, e por pedras ferro. Farei paz os teus inspetores e justiça os teus exatores. Nunca mais se ouvirá de violência na sua terra, de desolação ou ruínas nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Nunca mais se servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplandor a lua te alumiará. Mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se pourá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim implantados. Obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O mais pequeno virá ser mil, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente.